Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia, atualizações no dia seguinte, o dia da ressaca, depois de mais um empate em 0x0, um empate bem polêmico, que ainda está repercutindo muito. Antes de trazer essas atualizações, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o Xbet, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, hoje tem a Liga Europa, o EFA Liga Europa, o Mila encara o Rennes, estão pagando 1,68 na vitória do Mila, 3,91 no empate, 2,30 na vitória do Rennes. O favorito para essa partida é o Mila, se quiser usar num bilhete, bota a vitória do Mila, ou dupla chance, Mila jogando em casa, é um time muito forte. O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, faz seu cadastro para me dar uma força, o código promocional é do Cerrado, o primeiro depósito ou pique se fizer no valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma, o Xbet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Eu dei a dica aqui sobre o Baia, falei que o Baia não estava confiável, porque esse Harry Kane aí, onde vai, é uma zica do caralho, e eles perderam para a Lásio uma odd que estava maravilhosa lá na Itália, tá? Perdeu, então, uma dica que eu acabei dando, que deu certo, eu entrei e ganhei uma grana nesse jogo, tá? Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bacana? Eu vou tentar trazer aqui a repercussão desse jogo entre Vasco e Fluminense, que acabou com o juiz protagonista, mais uma vez, mais uma vez o Vasco sendo prejudicado no campeonato estadual, e aí é uma questão que a gente tem que contextualizar, porque onde você vem aqui como torcedor, estressado, xinga, bota para fora tudo que você tem de revolta com relação à política, à futebol, à corrupção, a tudo que rola de podre no Brasil, mas a gente sabe que desde o ano passado, a Fergie está com o Vasco atravessado na garganta. Isso porque a Fergie indicou aos clubes que fizessem um acordo com a Band, um acordo de transmissão do campeonato carioca. Dois times recusaram esse acordo e exporam o presidente da Fergie publicamente, o Vasco e o Botafogo. Dizendo que o Rubinho lá, o presidente da Fergie, estaria beneficiando o Flamengo na hora de fazer esse acordo com uma Band. E aí depois ele se posicionou, dizendo que não, que só indicou, que ele não sentou na mesa para negociar. Enfim, esse ano o Botafogo fechou. O único time que não fechou com a Bandeirante foi o Vasco. Então é óbvio que a Band, a Fergie, não está satisfeita com o Vasco. Basta você ver a parcialidade do narrador, dos comentaristas do jogo, no jogo de ontem, ou nos jogos do Vasco, mas principalmente nesse jogo de ontem entre Vasco e Fluminense. Então há um interesse, porque se o Vasco se classifica em primeiro no campeonato carioca, e se você for pegar todos os pontos que a gente deixou pelo caminho, aqui foi assaltado contra o Bangu, foi assaltado contra o Nova Iguaçu, foi assaltado contra o Fluminense, pênalti que não houve contra o Flamengo, e mesmo assim o goleiro pegou no finalzinho. Então se você somar os pontos que foram deixados para trás por causa de arbitragem, facilmente, como diz o Alexandre Matos na coletiva, o Vasco estaria liderando o campeonato carioca. O que acarretaria isso para a competição, ou para os times, as emissoras que estão transmitindo o campeonato carioca? O Vasco, se classificando em primeiro, eleitou o mando, os jogos não iam passar na band, nem semifinal e nem final do campeonato carioca. Veja bem, a Ferdi indica a band, tenta fazer os pontos fecharem com a band, o Vasco não fecha, o Vasco termina em primeiro, e aí os jogos das semifinais do campeonato carioca e finais correm o risco de não passar na band e passar no SBT, que não foi indicado pela Ferdi. Por isso, essa parcialidade, por isso, essa sacanagem, a ordem é sim tirar o Vasco desse quadrangular, é tirar o Vasco, ou tirar do Vasco, a possibilidade de ter o mando de campo, e por isso, o Vasco está sendo roubado no campeonato carioca. Entendeu o contexto? E eu vou trazer alguns lances para a gente analisar agora com mais calma. Primeiro, esse lance que algumas pessoas acharam que foi pênalti do Felipe Melo no Paulo Henrique, no lateral do Vasco, PH, numa jogada com o Paier, o Felipe Melo meio que obstrui a passagem dele, mas eu não vi um movimento brusco do Felipe Melo a ponto dele bloquear a passagem do jogador. Ele simplesmente faz isso. Então, eu não achei que foi falta, não achei que foi obstrução, como algumas pessoas falaram, ele simplesmente ficou parado onde ele estava, e o jogador, para mim, não foi pênalti. Para mim, esse lance não foi pênalti. Teve um pênalti também no primeiro tempo que foi pedido pelo Fluminense que a bola bate no braço do Medell. O braço, ele está para baixo, mas ele está um pouco descolado do corpo. Aí a interpretação. Muita gente vai achar que foi pênalti e algumas vão achar que não foi pênalti. Eu acho que houve uma interferência e que esse lance do Medell foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Minha opinião. Muita gente vai dizer que não foi. Aí, o segundo tempo foi só gafada desse juiz canalha a começar com o VAR, né, que anulou junto com o Bandeirinha o gol legal do David no início do segundo tempo. Porque o David parte do campo, do Vasco, na hora do lançamento, e eles traçaram uma linha no campo do Vasco com o jogador do Fluminense que estava na mesma linha do David. Assim, o máximo que você pode dizer nesse lance é que o braço do David está um pouco à frente do campo do Vasco. E aí o braço, ele não conta na hora de traçar a linha do impedimento. Então, aí pra mim foi o erro mais crasso foi esse gol anulado do David. Foi no início do primeiro tempo. Aí teve aquele lance, aquela confusão na área na hora de bater um escanteio, aonde o volante do Fluminense agride o jogador do Vasco. Acho que foi o Zé Gabriel. Ele toma uma cotovelada ali na boca do estômago e ele cai. E aí, nessa confusão, entra o Medel que fica de empurra e empurra com o zagueiro do Fluminense e o babacão do juiz vai lá e me expulsa o Medel. Expulsou o zagueiro do Fluminense também. Era pra dar cartão amarelo pros dois no máximo. O VAR tinha que ter chamado pra mostrar que não houve agressão, não houve nada demais. Era pra ter dado no máximo o cartão amarelo e ter expulsado o jogador do Fluminense. Outro erro crássico. Crássico do Fluminense ia ficar com um jogador a menos. Então, a gente é prejudicado aí e no jogo contra o Botafogo. A gente tá sendo dois zagueiros pro jogo do Botafogo. O João, o João Vitor, que tomou o terceiro cartão amarelo, se eu não me engano, e o Medel, que tomou o cartão vermelho e foi expulso. Não enfrenta um Botafogo no domingo. Será que esse negócio foi arquitetado? Aí depois, teve o lance do Guga, né? O Guga segura o Verrete dentro da área e o VAR sequer chama pra poder o juiz avaliar. Apesar de que se chamasse, ele não ia dar também, né? Então, ele é segurado dentro da área assintosamente e o juiz não marca o pênalti. E pra finalizar, o gol anulado. Desse eu não tenho a imagem, o gol anulado do Verrete, que o juiz marcou falta antes do Verrete finalizar. Então, não teve nem como o VAR chamar, que pra mim, acho que foi uma disputa de bola normal. Então, se você pega aqui o gol do David e o gol do Verrete, dois gols anulados do Vasco incorretamente. E o lance do Medel, pá, beleza, pênalti pro Fluminense. O lance, não sei se eu coloquei, o lance do pênalti, acho que eu não coloquei, não, a falta batida pelo Paier, e o Germancano, ele sobe os braços, como se fosse uma jogada de vôlei. Eu achei que esse braço era pra proteger o rosto, mas não, ele é lateral. Por isso que, na sala do VAR, foi unânime. Eles chamaram o juiz porque acharam que foi pênalti, porque a bola ia passar do lado do rosto dele, só que o movimento que ele fez foi um movimento de bloqueio e não de defesa. Acho que, instintivamente, ele tentou proteger o rosto, mas a mão foi pro lado e acabou bloqueando a passagem da bola, que seria pênalti pro Vasco. Então, no mínimo, se você contar o pênalti em cima do Verrete no primeiro tempo, que não foi marcado numa jogada que ele é segurado dentro da área, vai ser batido o escanteio e o Ganso segura o Verrete, esse, do Germancano, o pênalti não dado pro Fluminense e os dois gols anulados, aí o do David e o do Verrete. Agora eu vou mostrar pra vocês uma imagem que tá circulando na internet, o Alexandre Matos, executivo do Vasco, foi tirar satisfação na sala do VAR, os integrantes da comissão de arbitragem que estavam na sala do VAR foram unânimes ao afirmar pro Alexandre Matos que na opinião deles foi pênalti, só que o juiz não quis dar. Um detalhe, esse juiz, tem fotos dele, ele é integrante de uma torcida organizada do Fluminense, a tal da Young Flu e tem fotos dele no ônibus com a torcida do Fluminense. Isso é o futebol carioca. Então, o pênalti na mão vai ser entre o futuro e ação do Pernal. Pernal, Pernal, Pernal. E aí, Pernal, Pernal, Pernal. Bom, agora eu vou trazer o Alexandre Matos na entrevista de pós-jogo, diferentemente do Paulo Brax, ele bota a cara, assume uma posição que era pra o senhor ou banana, porque a gente tem um presidente na SAF, se você não sabe. O presidente é o Nônio, lá que eu falei, que tava aqui em Brasília, que é o Lúcio Barbosa. Esse objeto decorativo, era ele que tinha que colocar a cara numa coletiva, que dizem que é vascaíno, aquele que depois que... Ele só aparece na hora que é pra dar notícia docinha, tá aparecendo alguns youtubers aí. E aí ele, quando o Vasco permaneceu na primeira divisão, foi ele que apareceu pra fazer uma live dizendo que agora o Vasco ia pro mercado bater de frente com os grandes clubes no Brasil, que isso não podia se repetir, não poderia se repetir com o Vasco. O Vasco tinha que pensar grande, tinha que contratar grandes jogadores pra pensar em título. Jogadores que chegarão pro ano de 2024 serão do tamanho do Vasco. Então a gente vai brigar como a gente brigou na segunda janela, com investimento pesado pra trazer o Vasco pra parte de cima da tabela e pra brigar por campeonatos. Esse covarde não coloca a cara agora. Quem tem que colocar é o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos foi lá e falou, escancarou a sacanagem que estão fazendo com o Vasco no Campeonato Carioca. Ele falou que ouvia falar que o Vasco era prejudicado, só que ele não sabia que era tanto assim. Falou em má vontade e em incompetência e pediu árbitros de fora do Rio de Janeiro pra apitar os jogos do Vasco ou os jogos do Campeonato Carioca que diz que não tem mais credibilidade os atos da federação ou da FERJ que é a Federação do Rio de Janeiro. De arbitragem, né? Você vê que o Vasco tá evitando, tá fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o quarto jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do Vasco, escutar o que se passou. Toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro. entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, por isso que chamaram, e só ele acha que o braço tava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo, hoje, o Vasco era pra estar numa situação de, talvez, liderando o campeonato, enfim, né? E por questões de arbitragem, tamo com esse, mais um. Então o que a gente pede é, vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado, enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco é prejudicado. Eu, quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado, a gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? Infelizmente, eu tô vendo a dificuldade que o Vasco tem no campeonato carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de, sei lá, histórico, negativo, mas tá demais, né? Quarto jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado, vamos aqui tapar a peneira, as coisas que a gente tem que melhorar, o Vasco vem melhorando, vem trabalhando, queremos exerção, agora, já vou antecipar, o Vasco não vai mais em federação discutir, ah, pra quê? Nós vamos discutir pra quê? Chega lá o processo, as pessoas recebem muito bem, a gente aceita de maneira bastante educada, bastante positiva, pra tentar ajudar, contribuir com colocações, com aquilo que os clubes pensam, a gente até parabeniza o presidente que tenta fazer uma coisa decente, só que, infelizmente, o material humano tá comprometendo todo o trabalho que é feito com o arbitragem, que fala, que faz o pré-temporada, que cobra, que afasta, isso tudo a gente tá vendo, então tá sendo comprometido por um erro sistemático, humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando se tem um VAR, principalmente quando se tem a possibilidade de ver o lance novamente. o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente tá vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso aqui, porque perde-se a confiança, não só da diretoria, do torcedor, dos jogadores dentro de campo, a gente chega, quarto jogo seguido, que chega e tem que ficar, o que aconteceu, por que que deu, todo mundo viu o que não foi, o que foi, ele se perdeu também nos critérios, começou a dar cartão dentro da área, e na hora que precisava dar pro André, não teve a coragem de ir lá e dar o cartão, então, fica aqui nosso repúdio, a nossa reclamação pública, nós vamos fazer essa reclamação, obviamente, dos processos que tem que ser feito, no papel, entregar, exigir que tenha alguma punição, é o que eles têm feito, afastando o hábito, enfim, só que chega, não dá mais, então, vamos ter que partir pra um outro tipo de posicionamento, e é isso que o VAR vai fazer. Obrigado. Bom, e pra finalizar esse assunto arbitragem, vou trazer aqui agora o Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Vasco, filho do técnico Ramon Dias, que na coletiva de pós-jogo falou que o Vasco foi roubado, que todos os jogadores sabem que o Vasco foi roubado, acredita num bom trabalho, que a equipe tá evoluindo, e que os juízes querem ser protagonistas, mais protagonistas que os jogadores, que quem tem que ser protagonista são os jogadores, não comissão técnica e arbitragem, falou que esse juiz ele tem que ser punido, ele tem que ser banido, ele não pode mais pisar num gramado de futebol pra apitar um jogo, porque muito trabalho tá sendo colocado em risco por causa desse tipo de atitude, porque o jogador é questionado, é criticado, ele tem que ir pra outro time, o profissional, o técnico é mandado embora, porque o trabalho é considerado ruim, mas ninguém vê a influência que tem a arbitragem, e por isso, ele falou que esse juiz não adianta só pegar e afastar ele pra ele ficar alguns jogos fora, tem que proibir de apitar, vou deixar o Emiliano Dias falando e depois eu volto pra gente concluir falando um pouco sobre o time do Vasco e futebol. Não, a verdade que hoje Uchimi entendiu que foi roubado, foi algo absurdo, não acontece nunca, dois gols que foram válidos, um penal que foi penal, e o VAR reconoceu que o VAR falou que é penal, o referee expulsa a Gary, e Gary não fez nada, tampouco, acho que se eles querem mais protagonista que o jogador, os protagonistas não são nem os treinadores, são só os jogadores, o referee, se quer o protagonismo, que eleja outra profissão, porque não há um referee que tenha protagonismo no futebol. A gente que está fora, não se imagina o valioso que é o carioca, o futebol brasileiro, é um dos maiores do mundo, não pode estar a Genchi, alguém tem que pagar este error, não é que pode dar dois, três jogos, não, um tem que ir, porque se a Genchi perde, o treinador vai embora, os jogadores trocam de Chimi, e estes desastres sigam trabalhando, tem que tomar uma medida disso, porque hoje há muito trabalho atrás de tudo isso, horas, lejos da família, e que venha um de estes impresentáveis a roubarte do trabalho, volvo a repetir, Fluminense não tem nada que ver com isso, espero que este que não dirija mais, não tem que dirigir mais, não é que não o tenha que suspender, não tem que dirigir nunca mais, porque o que ele fez hoje, o VAR falaram que foi penal, e ele tomou a decisão que não, depois, o gol de David, na mesma linha, o de Pablo, o Pablo está forcejeando, se patina, e antes de patinarse, ele pita, eu digo, por favor, ao futebol brasileiro, este muchacho não pode trabalhar nunca mais, não tem que pisar um gramado nunca mais, por o bem do futebol brasileiro. Eu estava editando o vídeo aqui, esqueci de colocar o trecho do Rica Perrone, jornalista aí, que é influenciador, que detona o Campeonato Carioca, a Federação, a Ferge, os clubes que submetem, né, a toda essa patifaria, a CBF, fala em boicote, né, para os torcedores boicotar o Campeonato Carioca, que o campo do Maracanã, é um campo horroroso, que o estadual não presta, e que os juízes também são horrorosos. Então eu vou deixar aí para você o Rica Perrone detonando o estadual, a Ferge, a CBF, e os clubes, né, os gestores dos clubes de futebol. A CBF não mandava em porra nenhuma, eles faziam uma liga e mandava a CBF tomar no cu. Se a CBF está mandando, se as Federações estão mandando, é porque esses clubes são um bando de pau mandado que assinam o que tem que assinar. Porque na hora que tem que assinar, vai lá todo mundo e assina, gente. Aí chega no final do ano e vem encher o saco. E você, torcedor, cai. Não é, irmão? Nós estamos no dia 14 de fevereiro. Passou um mês e meio do ano. Nós não temos um jogo de futebol. Não tem um jogo de futebol. Alguém tem que fazer alguma coisa. O torcedor tem que fazer um boicote. Não vai no estadual, estádio público zero. Não dá para assistir isso aí que a gente assistiu no Maracanã hoje. Não tem condição, gente. Todo mundo aqui discutindo o quê? A porra de um campeonato de merda com um gramado de merda, com um jogo desinteressante, com um juiz de merda, com um VAR que não enxerga. Alguém está ganhando dinheiro e não tem que ganhar. Porque quando tem alguma coisa muito errada e ninguém faz nada, é porque alguém está ganhando dinheiro. Então tem alguém ganhando dinheiro no futebol brasileiro. Alguém, muita gente, tá? Ganhando dinheiro no futebol brasileiro para deixar o futebol brasileiro em uma zona. Não é possível. Bom, vamos finalizar o vídeo aqui falando um pouco sobre futebol. O Vasco ontem jogou melhor com o Fluminense. É fato. Inclusive está sendo bastante elogiado pela postura dentro de campo. A pressão que exerceu em cima do time que foi campeão da Libertadores. Não deu muito espaço nem para o Fluminense, nem para o Flamengo. Eu falei isso aqui, que a gente tem um sistema defensivo muito ajustado. O problema nosso é do meio para frente. Falta os jogadores de definição. Se o Verrete não coloca a bola para dentro, não dá para esperar isso do Hudson, do Dave, do Serginho, do garoto, do Rayan. Eles não estão conseguindo ter a competência de fazer os gols necessários para a gente vencer, não só o time adversário, mas vencer também os erros de arbitragem. Mas eu tenho que fazer uma ressalva com relação ao técnico Armandias que soube pegar um Vasco que tem déficit, sim. Que faltam jogadores, sim. para serem titulares e para compor o elenco, mas que soube tirar leite de pedra. Ele está armando esse time certinho com três zagueiros, liberando os alas, tanto o Paulo Henrique quanto o Piton. Você vê que eles chegam com muita frequência no ataque e isso causa bastante prejuízo à defesa dos times adversários. Só falta o cara para botar a bola para dentro, como eu falei. com os três zagueiros e os dois volantes, ele consegue tirar a pressão, dar mais liberdade para o Paillet. E o Paillet jogando mais solto como um 10, a hora cair pela esquerda, pela direita, principalmente pela esquerda com o Piton. É um jogador que está se destacando nesse time do Vasco e está conseguindo jogar melhor com os times adversários. Só que tem um porém. A gente tem um elenco que é tipo calça curta, que diz que a gente é um elenco limitado. A gente perdeu dois zagueiros e aí para a próxima partida contra o Botafogo, como é que faz? Coloca Rojas, Maicon e Léo Pelé para manter o mesmo esquema lá atrás. Será que eles vão dar conta? O Maicon falhou no jogo, acho que contra o Nova Iguaçu. Ou vai, parte para um outro esquema com dois zagueiros, Léo e Rojas e volta com outro jogador no meio de campo, recua mais os laterais, enfim. Agora que a gente vai ver o quanto que faz falta ter mais jogadores nesse elenco. Faz falta o Paulinho, faz falta o Peck que saiu, faz falta o Jair que se lesionou. Então a gente precisa se reforçar pensando nisso. Já pensou o Paier pegar uma suspensão? Já pensou, Deus me livre o Paier se lesionar e ficar de fora? A gente perder esse 10, e deu certo o Vasco jogando com 10 e 2 volantes? Porque você consegue ter uma proteção, você consegue ter um time equilibrado defensivamente e jogadores que conseguem ter mais liberdade para criar? Então se a gente perde um Paier a gente não tem substituto, se a gente perde um Ferret a gente não tem substituto, a gente não tem jogadores de velocidade, precisa muito ainda para a temporada. Não dá para achar que está lindo porque a gente jogou melhor que o Fluminense. Mas é legal ver o Vasco jogar melhor que o Fluminense e ter jogado de igual para igual contra o Flamengo. que, como eu falei, o que tiver que elogiar a gente elogia, o que tiver que criticar a gente vai criticar, o importante é torcer para o Vasco dar certo, para isso a empresa vagabunda sair do Vasco. É isso que eu quero, tá? Curte, se inscreve no canal, fico com Deus e saudações, nós caímos. e saudações. E saudações. E aí